Além do seu papel na assistência à saúde, tão bem conhecido na nossa sociedade, o Einstein trabalha muito fortemente em gestão em saúde. A gente busca eficiência, a gente busca qualidade, a gente busca segurança e nós gostamos de pensar que é nossa missão fazer isso dentro dos nossos muros, dentro da sociedade, mas também expandir isso para o restante do Brasil. E a educação é uma ferramenta importante para a disseminação destes conhecimentos, desta experiência adquirida pela sociedade beneficente israelita brasileira Albert Einstein, nestes muitos anos de trabalho. Nós hoje já temos cursos de pós-graduação, cursos de curta duração, dois MBAs e uma escola técnica em administração em saúde. Nós temos programas presenciais, programas à distância em EAD, nós temos cursos de imersão e nós entendemos que havia uma lacuna, uma oportunidade a ser preenchida dentro do nosso portfólio de ensino, que era a graduação em administração. Nós desenhamos um curso voltado para aquele indivíduo que pretende ser um administrador em termos gerais com foco na área de saúde, para instituições privadas, para instituições públicas, instituições que trabalham com pacientes ambulatoriais, pacientes internados, nós temos cursos prestadoras de serviço na área de saúde, um curso que tem uma base muito sólida de administração de empresas e componentes específicos na área de administração em saúde, para que nós possamos ter estes jovens que são egressos do ensino médio, fazendo uma formação rica que possa lhes conferir versatilidade, para que possam se inserir em várias áreas do mercado, não apenas aquelas áreas do mercado de saúde, mas também com uma força, um aprimoramento muito maior naqueles quesitos, naqueles conhecimentos que são especificamente voltados para a área da saúde, para que ele, ao sair do curso, ele encontre oportunidades, para que ele encontre espaço neste mercado, que é provavelmente o mercado que mais contrata hoje no Brasil e que ainda tem muita carência de bons administradores, administradores que estejam focados, administradores que estejam dedicados às múltiplas nuances, às múltiplas variáveis relacionadas ao processo de gestão de um empreendimento de saúde. Alguém poderia questionar se essa especialização em determinada área no curso de administração não é muito precoce? Quando vocês conhecerem o nosso programa, vocês vão ver que a nossa ideia, o nosso conceito de criar um curso que dá a mesma cobertura de outros cursos de administração, mas que, através de análise de currículo, de formação de corpo docente, de avaliação de método, de criação de cases e de cenários, consegue entregar, além disso, essa formação especializada na área de gestão em saúde. Esse curso, então, passa a compor o nosso portfólio, que fica integral desde o ensino médio até a formação tardia daquele indivíduo que já é um profissional de gestão em saúde experimentado. E a gente pretende que, então, os nossos alunos, ao entrar no Einstein, consigam se apropriar destes conhecimentos que nós viemos desenvolvendo ao longo do tempo e dos benefícios também do método de ensino, das ferramentas pedagógicas, que têm tido sucesso nas nossas outras graduações e nosso ensino como um todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí